Olá, Diogo Coimbra falando. Eu sou médico cirurgião plástico e PCL de transplante capilar. Estou terminando meu consultório agora. Atendi 7 pacientes e todos eles fizeram a mesma pergunta durante a consulta e eu escuto demais essa pergunta ao longo da minha carreira toda. Então eu resolvi vir aqui compartilhar com vocês, porque eu acredito que seja uma dúvida geral que todos os pacientes que pensam em transplante capilar têm. Doutor, com quanto tempo eu vou poder trabalhar depois da cirurgia? Quando é que eu vou voltar à minha vida normal? Percebo que isso é uma coisa que aflige demais os pacientes todos. Então vamos lá, como é que funciona essa questão do trabalho depois da cirurgia? É claro que varia demais de paciente para paciente dependendo principalmente do tipo de trabalho. Mas normalmente, normalmente, a grande maioria dos pacientes volta muito rápido ao trabalho. Quem tem trabalho de escritório, que fica na mesa e num galo fechado, pode trabalhar no dia seguinte da cirurgia. Mas aí vem aquela outra pergunta. Mas as pessoas vão perceber que eu operei? Aí é outra coisa diferente. A pessoa pode ir trabalhar. Se o trabalho não exige atrito, não exige muita exposição à luz do dia, pode trabalhar. Aliás, agora sim, no primeiro momento, vai ter um pouco de estigma da cirurgia. Os lugares que receberam as raízes, pode ter algumas casquinhas que as pessoas vão olhar e vão perceber. Aconteceu alguma coisa ali. O que é? Mas, de novo, varia de paciente para paciente. Tem pacientes que não são totalmente calmo. Tem pacientes que têm um pouco de cabelo ainda próximo, vizinho, ou até no local que está recebendo o transplante. E esse próprio cabelo do paciente pode ser usado para disfarçar a cirurgia. Não, a gente não raspa sempre a cabelo. Tem esse cabelo para disfarçar. E outras pessoas não têm jeito. As pessoas vão notar. Então, se por questões sociais a pessoa tiver algum problema para trabalhar, então ela vai ficar completamente inocua, vai passar inocua, desapercebida, em torno de 10 a 15 dias de pós-operatório. E é claro que é uma progressiva. O iniciozinho está mais aparente e, conforme vai passando o tempo, vai ficando cada vez mais discreto. As casquinhas vão soltando e a pessoa vai poder voltar normalmente. Então, uma coisa que os pacientes se surpreendem muito positivamente e que eles não imaginam é o quão rápido você pode voltar a trabalhar. É muito tranquilo. Tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo o link da minha página, que você vai ter muito mais informação. E, se você quiser, também pode se inscrever no canal para ver muitas outras dicas e notícias sobre o transplante. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.